É onomatopéico, é onomatopéico essa palavra. Tombe, 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 tombe. Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre expressões com a palavra tombe. O que significa tombe, então? Tombe é um verbo em francês que significa cair. E nessas expressões, ele sempre vai trazer essa ideia de algo repentino, assim, sabe? Uma coisa que é meio inevitável e acontece de repente com bastante intensidade. Pense em uma coisa caindo. Então, a primeira delas é para falar derrubar. Quando você derruba alguma coisa, você pode dizer em francês Ou seja, eu fiz cair. Ao invés de falar realmente derrubar, você fala assim, eu fiz cair. Tá? Eu fiz tombe. Quando a gente fica doente, a gente pode falar também tombe malado. Então, ele é tombe malado. Outra coisa que é repentino e intensa, ficar grávida, você também pode dizer Ele é tombe en santa. Então, en santa, que é grávida. Então, tombe en santa, que é ficar grávida, é uma maneira que você pode dizer. Então, trazendo essa ideia de repentino e intenso. A gente pode até falar em algumas regiões também de tombe fu, de ficar louco, caiu louco. E por que não também o famosíssimo tombe amoureux? Nada melhor do que um tombo para significar alguém se apaixonando. Então, algo repentino ali, intenso. Ele é tombe amoureux. Je suis tombe amoureuse. Aliás, até em inglês, eles usam exatamente a mesma. Eles falam to fall in love, né? Que seria cair no amor, cair em amores. Então, eles sabem em português, aí é quando a gente começa a falar também Ah, eu caí apaixonado. Não, acho que não ia ficar muito bom, não. Tá, e tem mais, a minha preferida de todas elas é Laisse tombe, o laisse tombe. Que significa, então, deixe cair. Quando você fala isso para uma pessoa, é normalmente quando você está tentando explicar alguma coisa e a pessoa não entende. Aí você já cansou de tentar explicar aquilo para a pessoa e você fala, ai, esqueça. Então, na gíria, você vai falar Laisse tombe. Laisse tombe. Eu vou ter que explicar isso. Mas, lese tombe, você vai falar no portão. Tá? Então, é o equivalente do nosso desqueto. Você está falando para uma pessoa lá, fala, não, desqueto. Uai, a gente não ia fazer não sei o que. Ah, não, não, deixa quieto. Então, você pode usar o... Ah, não, laisse tomber. On n'y va plus. Non, on va laisser tomber les voyages. On va laisser tomber les courses. On va laisser tomber 7D, par exemple. Então, para coisas que você vai esquecer. E essas daí, vocês vão ver bastante, que é uma gíria bem usada. É a minha preferida. Laisse tomber. Pois é, gente. Quem quer dizer que ia ter tanta expressão assim com o verbo tomber? Se você lembra de mais alguma, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou ficar bem feliz de ver. E também, não se esqueça, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coctel F. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, assim você vai ficar sempre por dentro do que está rolando aqui no Coctel F. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!